e aí para a galera tranquilo trazendo para vocês mais um vídeo aqui e seguindo Estamos de volta aqui no mostrato de PS2 E vamos mandar continuidade a nossa série Bom, como vocês viram no final do último vídeo Não posso mandar salve porque Estou gravando um vídeo depois do outro Acabei de terminar aquele lá Vou gravar o outro aqui agora, beleza? Então é isso, vamos lá então o jogo contra A Verona, depois tem o Final Parma, Fiorentina E simplesmente o Real Madrid aí Pra jogar a quinta rodada Na UEFA Champions League, beleza? Bom, como vocês viram ali também no vídeo anterior Roma e Sampdoria Inter e Sampdoria empataram E com isso a Roma acabou pegando a liderança Agora nós temos seis pontos de diferença Que é uma diminuição insana A gente estava com nove, quando a gente começou Nove, depois a gente foi pra Sete, depois a gente estava com Sete de novo, depois a Sampdoria Empatou, mais uma vez Com a Inter, e agora fomos pra seis De ponto de diferença Da Roma, porque eles acabaram pegando A liderança, né? Bom, então vamos lá, então o jogo contra Elas Verona Fora de casa Salvamos, setinha vermelha Tudo coopera pra um grande jogo Vamos lá E começou o jogo Aqui mesmo, hein? Uh, agora pá Carinho, cara, carinho me atrapalhou Vou tentar cruzar daqui Entrou na área Então, nossa, eu fiquei entre tocar e Chutar, mas não é o que Chute foi Mas tá lá Um Um A zero Aí é só Trocar a saída, eu sei que não dá certo Então, deixa pra lá, né? Olha lá, um a zero Tem espaço pra cruzar Taitana Boa, mano Aê Uma assistência Esse ano eu vou tentar ser Deveria assistência e E assisteiro de tudo, né? Daí o campeão e da Copa Ah, liga Italiano também Tá lá Nossa O cara não sabe chutar pro gol, mano Quase que o goleiro pega, hein? Tá lá Dois A zero Ah Gol contra, velho Acho que merda, hein, mano Merda demais Isso pode dar merda no jogo O do Bonucci Ou contra Ah, velho Como assim, cara? Falta onde, velho? Boa Isso Muito obrigado pela marcação de novo Toma Gol típico, mano E tá lá Três A um Vou botar fogo no jogo Caramba, rapaz Olha o que é cheirinho aí Tá lá Dois A zero Três Vamos É que eu fico até maneiro De ficar falando Contigo usou fácil, né? Que maneiro Olha lá Tudo no contrapé Tanto nos marcadores Tanto nos marcadores Como no No goleiro também Tá aí Caetano É só virar e bater, cara Cara, pé esquerdo É só virar e bater, mano Pô O que é que você mula O Rosic Jogar aí Faz, Caetano Ah, insistência Mim, golaço, mano Marrone Boa, velho Tá lá 4 a 1 Em cima do Alas do Verona Olha só Essa existência minha aqui Como é que não foi, velho Esse golaço Aí Marrone foi, pegou Tá lá De peixinho, mano 4 a 1 Mantenha a porta-bola Attrick Ah Vai terminar o jogo Aí 4 a 1 Belo resultado Vamos ver Como é que os adversários Se comportaram Espero que esteja mal Também Vamos ver Inter ganhou Sabidade perdeu Muito bom Roma ganhou Também A equipe mostrou Que neste momento Na época Pelo menos agora Sampdora tá dando mole Conforme esperado Meu Meu gol Ó Meu gol de número 500, mano Boa A carreira Legal, hein Gostei Bom, agora Vamos lá Então o jogo Contra O Final 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 Estamos com 7 pontos Nem ali na fase De grupo Deixa eu ver Como é que tá De tanto nervoso Que eu tava No episódio anterior Esqueci de ver Agora também Quando eu falei De apertar Do X Mas vamos lá Véi Exa Vamos lá Partiu Vêi Viu Contra O final Fora de casa Mano Legal Ver que tipo A camisa do PSV Nesse mesmo estádio E contra esse mesmo time Fiz uma das melhores Partilhas da minha carreira Né Véi Fiz um Hot Trick Na época lá Que eu jogava No PSV Nesse estádio Né Muito legal Cara Uma nostalgia Deve ter um ano Já que eu joguei No PSV Lá E eu joguei Nesse estádio Olha só Que visão Quem é esse cara Pequenininho Véi Satirite Pequenininho O cara Do Satirite Boa 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 Devolução Utz A foto Daí é perigoso Pelo que já vimos Pelo que já vimos A foto Que goleiro É esse A foto Foi cobrada Corretamente Super Correto Mas aqui tem goleiro, né? Ah, cara, não. Era só fazer, cara. Que dá raiva que eu não perco um gol desse, velho. Como tinha muito espaço, dá pra carregar. Agora vai, hein. Toma! Sabia. Perfeito. Mas não compensa que ele gol perdido, não, hein, velho. Mas até aí. Um. Ah, zero contra o final. Os adeptos acolheram em massa para apoiar a equipa. E é bem audível o que pensam deste volo que a sua equipa conseguiu. Boa em vantagem. Silva. Samuel. Boa, velho. Ah, achei tão sozinho já, mano. Vai. Aguentou muito bem a carga. Faz. E foi para o remate. Passa a rezar a trave. Ai. Nossa, acho que do Luminasse. Com certeza dá pra tu fazer alguma coisa aí, velho. Boa. Ai. Ah, cara. Não. Muito forte. Deixa eu tirar o X aí. Dava pra jogar pro Caetano ainda. Mas Silva sozinho. Olha só. Vi que não dá pra cabecear daqui, velho. Tive que tocar pro Silva. Não é o Silva não, velho. Sei lá quem é esse cara. Não precisa ter cabeceado. Só pra ter dominado. Vai lá e chuta. Silva. Llorente. Boa, Llorente. Agora que eu vou te devolver. Faz. Uh, tá muito pressionado, velho. Isso aí foi... Não tinha nem como. Boa, tá aí. 1 a 0. Tá ótimo. A gente não tá classificado ainda por conta de um empate, né? Que a gente teve contra o próprio. Finals. Bom. Vai se esperar e classificar na próxima rodada mesmo contra o Real Madrid, né? Se der. Beleza era jogo agora contra o Parma. Pois tem Fiorentino e Real Madrid. Quem sabe a gente já desclassifica contra o Real Madrid, né? Vamos lá, velho. Contra o Parma a gente tem que ganhar, velho. Bora lá então colocar de branco aqui pra não confundir no mapa. Só vamos, filho. Vamos lá. Nossa, que pedrado, hein? Vai. Uh. Que pedrada que o Kayser me deu ali, velho. Vai. Ah, fez certo, mas... Afrei. Olharbi. Laribe. Uh. Boa, velho. Maravilha que não foi, hein? O jogo tá quente, mano. Não opta. Modesto. Oh, roubei aqui. Caraca, mano. Que antecipação desgramada é essa, velho? Pô, toda hora. Eu acho que tá fazendo a mesma coisa. Vou descer o carro. Vem. 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 Graça. Oh. Tá fazendo antecipada brabo. Também faço, ó. Recupera a posse de bola. Entrou na área. Ah, olha isso, cara. O driblei, mano. Mentiroso. Pô, muito mentiroso essa máquina, cara. Na moral. Pega. Ui, é só. Demasiada força. Surjam mais oportunidades. Cusamento. Vai. Ah, não, cara. Não é possível. Gente, como é que tu errou uma dessa, velho? Naquela posição. Naquela distância. É só fazer, cara. Ah. Olha isso, velho. Que maluco o zagueiro. Cara, tava GG na mão do goleiro, velho. A gente pode tomar um gol claro disso. Com a sorte que não foi, filho. Ainda tem a bola. Caraca, mano. Pô, só o que eu falo assim, ó. Se a gente perdeu empatar com o Farma, é sacanagem. A gente vai lá e... E acontece isso, cara. Tá vendo? Cara, como é que um time desse tem uma marcação... Nossa, cara, ó. Que máquina gosta de fazer isso, cara. Não entendo, cara. Não entendo sinceramente, cara. Caraca, mano. Não tem nenhum jogo, velho. Não tem nenhum jogo. E eu acredito que o Madrid, que eu tenho conseguido desenvolver um bom jogo, cara. Como é que eu faço um hat-trick? Sei lá. Eu não jogo bem, cara. Não tem como. A máquina tá muito apelona. Vai, vai, vai. A gente ganha entrepedimento, cara. Ah, cara. Por que ele não correu pra direção da bola? Eu acho que eu não entendi. Pô, na moral, cara. Olha, Lorentz. Faz, Lorentz. Isso! Ae, pô. Não foi gol... Cabeça dele, mas foi gol contra. Graças a Deus. Sim, mas isto para as defesas é terrível. Então sentiram um gol desta forma. Que é mentira demais, né? Que bala, ó. Bater nas portas do goleiro não foi, mano. Olha aí. A máquina gosta, cara. A máquina gosta. Se tirasse cima da linha... Ser na moral, cara. Pô, ele diria igual videogame, cara. Na moral. Que tá demais. Olha só, mano. Putz, grilo, hein. Dá pra caramba, mano. Dá pra caramba. Pode bater, se tu gosta. Toma, otário. Otário. Pô. Um laço. E tá lá. Dois... A zero. A máquina bateu, hein. Vou só carregar na bola. Tá lá. Porta, o gol. Dois a zero. Capado sai agora. Falei. Saiu logo eu e o Lorentz. Não tem problema, não. Dois gols de vantagem. Quase não tive de marcar dois aí em... Um minuto. Eita, quem? Machucou. Acabou de entrar, ó. Machucou. Aí, terminou. Mano. Mano, esse jogo a gente pode falar que a gente venceu. Pô. Diabo. Filho, a mão de Deus, cara. Pô. Aluco, hein. Aí, com a Gliarella, se... Desonou mesmo. Infelizmente, aí, menos um jogador, né? Isso aí. Pelo menos o resultado... Uma notícia boa. 2x0. Beleza, agora é o jogo contra a Fiorentina, mano. Último jogo do vídeo aqui na Série A Team. Porque daqui a pouco é a Liga dos Campeões. Então, vamo lá, cara. O que aconteceu ali, velho? Pera aí. Ah, tá. A gente tá com 38. Tô achando que a gente tá com... Ahn... 36. Ah, a gente tá com 36 mesmo, né, velho? Nossa. Ah, a gente tá com 6 pontos. Ah, então deixa. Esquece. Eu que tô viajando mesmo. Tá. Então, vamo lá, então. O jogo contra a Fiorentina. Setinha verde. E quem sabe ganhar mais um jogo aí, pra gente já... Torcer pra Inter perder ou empatar. E quem sabe pegar a posição deles, né? Vamo lá. Eles vão lá, então. Viu contra o Fiorentino. Só vamo, cara. Ó, o Scar, que isso, já? E o Guadalupe passa a bola pra canto. Bateu. Procurador. Uh, boa. Saturit. Não, 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 não. Uh, achei que ia ser, velho. Backhit. Frente não pressionando, cara. Vou deixar não, pô. Já está dentro da área. Boa. Caraca. Essas horas que eu me arrependo de dar assistência, cara. Está dentro da área. De letra... Acredito, cara, foi na frente. Vai, velho. Boa. Rola por casa no flanco. Ah, velho. Travado. Toda hora que tamo batendo travado, hein. Espera só eu? Uh. Tá bom, tá bom. Primeiro tempo foi bom. Biaf. Tá ali. simula com o oeiro raiz nunca espalma velho oi ea gol contra boa mano novo gol contra olha lá gol contra 2 a 0 agora vou sair pô só a taxa de sair a fazer o pode sair pô só pode boa oi 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 3 a 0 em cima da ferramenta oi 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 auch Jogo em Virense, todos os Jumcursa atacantes que dispõem e entraram como fizeram na defesa contrária. Vamos lá, classificar logo para as oitavas de final da Champions. Bem-vindos. Estão de novo com Pedro Souza e ao meu lado tenho Luís Freitas Lobo. Olá, Luís. Olá, Pedro. É fantástico estar aqui hoje. Está um grande ambiente para um grande jogo. Vamos ter um jogo de nervos. Os três pontos garantem o acesso às eliminatórias e qualquer erro pode deitar tudo a perder. Dois grandes rivais que hoje se enfrentam, como tantas vezes aconteceu no passado. Muita emoção dos habituais jogos psicológicos, mas é aquilo que os jogadores farão no relevado que decide o desfecho final. Este é realmente um estado imponente, um ambiente extraordinário. Ninguém fica indiferente. O rival, de novo, da Esquera, para a gente ver, cara. Olha, dois são uma camisa 21, né? Engraçado. Engraçado. Ah, não, é camisa 10, né? Não é 10, 21, não. Estou viajando. Mas vamos lá. Olha, estou ao contrário aqui, né, velho. Eles de branco. Olha, eles de roxo mesmo. Não tem preto ali, não mais. Vamos lá. Aqui mesmo. Mas aproveitou bem o espaço. A defesa não pressionou e ele tentou marcar ainda de longe. Engraçado, velho. Aqui o uniforme do goleiro do Fatesh ali, de 2013 e 2014. E já é o uniforme dessa temporada, né, do Real Madrid. Praticamente. Tipo, a... A blusa, né? É igualzinho dessa temporada. Que grande desarme. Boa. Ah, isolei de novo. Pior que eu sabia que ia isolar em X. Assim mesmo. Que memo, velho. Como assim, cara? Ah, acabei de ter tocado pro Caetano, mas... Ninguém sabe se ia dar certo, né. Boa. É o Caetano. Tente jogar por cima. Acabou errando. Foi um passo muito bem colocado. Preciso. O arremato da passada foi intencional. Esse cara quase que descuindo. Chegou ali. A não é o Benzeman. Chegou ali com dois atacantes. Dois entravantes. Não, um SA, né. Mas o... No caso, dois entravantes. Uh, boa. Aê! Caraca, mano. Dá raiva pra uns caras ficar parados. Só corre reto. Faz alguma coisa, pô. Tendo a tocar, sei lá. Mas faz alguma coisa. Fica parado não, pô. Ah, cara. Olha aí. Só tenta ajudar pra... Ah, cara. Eu volto pra ajudar, cara. Pô, cara. Eu da raiva. Eu tô... Eu tô cansado. Pelo menos que eu tivesse alguma coisa. Pelo menos, cara. Oxe, é só eu que joal. Eu que tô levando o time nas costas aqui, velho. Toda hora, mano. Direto. Olha aí, cara. Pô. Até cego é, mano. Ah, agora eu vou sair. Que dá raiva da máquina. É tipo, jogar como se tivesse ninguém marcando, tá ligado? Isso que dá raiva, cara. O joal é como se não tivesse adversário, cara. Que sai jogando tudo quanto é jeito, pô. Não, cara. Tô aqui na tua frente, Pogba. Primeira merda que tu faz, hein, cara. Ah, cara. Dá pra te classificar, cara. Vocês só fazem merda, cara. Vocês só fazem merda. Dá pra te classificar aí. Aí, pô. Mas dá pra estar ganhando, né? Só conseguiram aqui um empate, mas isso não é relevante. É quanto basta para passar... Ô, time. Pô. Vamos ganhar, cara. Vai ser burro, mano. Vai ser cansado, preguiçoso. Caraca. Nunca me irritei tanto, mano. Nunca me irritei tanto mesmo ganhando, tá ligado? Se a jogamos da família é jogador comum. Ah, olha aí. Ai, ai, cara. Se a setinha me tá me perseguindo essa temporada. Só pode, cara. Ficou um jogo sem fazer gol. Só um. Só um. Aí, essa porcaria se a setinha vem me perseguir, mano. Vai se ferrar, cara. Tchau, galera. Tchau, tchau.